O que é de loma, loma, o que é de que se vê que era o meu amor? O que é de loma, loma, o que é de que se vê que era o meu amor? O que é de loma, que é de loma Quem amado me quer ver, oi É, merti, oi, oi, oi E o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, mas só o que eu vou fazer. A CIDADE NO BRASIL A KIDADE 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 NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto